Atos contra o governo federal marcaram o sábado em todo o país, unindo manifestantes de esquerda, centro e direita. Milhares de pessoas nas ruas pediram mais vacina, a volta do auxílio emergencial de 600 reais e o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Antecipado por conta das denúncias de corrupção e propina na compra de vacinas, o que se viu hoje nas ruas foi um ato suprapartidário, que reuniu milhares de brasileiros em todos os estados e no Distrito Federal. Esse foi o terceiro ato nacional contra o governo de Jair Bolsonaro este ano. E aconteceu na semana em que a Câmara Federal recebeu o superpedido de impeachment, como está sendo chamado, com 45 signatários de diferentes partidos e entidades de vários setores da sociedade. O texto unificou os mais de 100 pedidos encaminhados ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e que nunca entraram na pauta. Nas capitais do Norte e Nordeste, a manifestação começou cedo. Em Belém, por volta das oito da manhã, uma passeata cruzou as principais avenidas da cidade. No Recife, estudantes organizaram um jogral em plena passeata, contra a falta de política sanitária durante a pandemia. Já no meio da manhã, manifestantes lotaram a região central do Rio de Janeiro. Com faixas e cartazes, pediram a volta do auxílio emergencial de 600 reais. Em Campo Grande, os organizadores contabilizaram 1.500 manifestantes e pediram um protesto pacífico. Cruzes e roupas pretas lembraram os mais de 500 mil mortos pela Covid-19 em Porto Alegre. No Paraná, o escritório político do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, foi alvo de ataques. Aqui em São Paulo, a manifestação começou por volta das três da tarde, em frente ao vão livre do MASP, na Avenida Paulista. Vários quarteirões foram bloqueados e, assim como nas manifestações de maio e junho, o clima foi de tranquilidade. Houve aglomeração, mas também o uso maciço de máscaras. Políticos discursaram, como a presidente do PT, Glaze Hoffman, e Guilherme Boulos, organizador da Frente Brasil Sem Medo. Alguns manifestantes jogaram notas falsas de um dólar, manchadas de vermelho, em alusão ao pedido de propina na negociação de vacinas e às vítimas da Covid-19. Depois que a manifestação já havia passado pela Rua da Consolação, em direção ao centro da cidade, um grupo de vândalos quebrou uma concessionária de automóveis, colocou fogo numa agência bancária e agrediu a segurança privada da linha amarela do metrô.